Saudações Geográficas, eu sou o professor Ivelton Pereira, coordenador da área de Geografia aqui do Prevup. Eu queria perguntar a você, você sabe o que é intemperismo? Intemperismo é o processo pelo qual as rochas são degradadas ou retrabalhadas por elementos da natureza. O intemperismo pode ser físico, químico ou biológico. Físico e químico são processos em que elementos da natureza, a própria atmosfera, os animais, os outros organismos biológicos, interagem diretamente ou alterando, no caso do intemperismo químico, a constituição dos diversos minerais que compõem a rocha como o intemperismo físico, que altera a estrutura da rocha. Quando a gente olha mais próximo a rocha dessa, a gente consegue observar que ela é formada por diversos minerais de tamanho, formas e durezas diferentes. Essa dureza, ela vai resistir mais ou menos a ação dos agentes que podem ser físicos da natureza ou podem ser biológicos, raízes de plantas, animais, o próprio ser humano trabalhando sobre o ambiente. Esse tipo de intemperismo altera e deforma a rocha. Estamos aqui em Venturosa, no interior de Pernambuco, e a gente consegue observar na Pedra Furada um grande exemplo de ação erosiva do tempo. Aqui, especificamente, imperou por um tempo o intemperismo químico, com a dissolução de um bloco de diurito, que é exatamente uma rocha mais fácil de ser erudida, que a gente chama de friável. Ela é dissolvida mais rapidamente. Com o tempo, com essa dissolução, quando ele quase derreteu com o tempo, a gente teve um vazio e esse vazio provocou um desmoronamento de blocos. E aí, a gente tem esse arco formado com esse grande vazio no meio. Hoje, o intemperismo que atua dentro desse arco é diferente. Ele é físico, formado tanto pelas altas temperaturas aqui da região, como a ação dos ventos. Vamos olhar mais de perto para a gente conseguir observar a ação do vento agindo hoje, nesse espaço. Aqui embaixo do arco da Pedra Furada, a gente consegue perceber a ação direta de um tipo de intemperismo físico muito específico. Quando a gente observa um pouquinho mais de perto como é que está o teto do arco, a gente percebe a formação de umas cavidades, que a gente pode chamar de alvéolos. Essas cavidades, elas são resultados do intemperismo eólico, agindo diretamente. O vento pega essa parte mais rebaixada e então ele se choca com a superfície. Não é o próprio vento, especificamente, que faz essa escavação. Mas o vento desloca consigo pequenos minerais, pequenas partículas, que ao se chocarem com o teto, vão escavando. Então a gente sai de um primeiro momento em que o intemperismo era extremamente químico, com a dissolução do bloco de diurito. E agora, mais na atualidade, após os desabamentos de bloco, a gente tem agora a ação do intemperismo físico por meio da atividade eólica. O intemperismo age sempre modelando e de forma constante a paisagem, principalmente nos blocos rochosos. Ficou com dúvida? Tem alguma interrogação? Então, conversa com o seu professor no seu polo, conversa, procura vídeos na internet. O importante é se apropriar desse conteúdo para quando chegar na sua prova, você ter a capacidade de resolver qualquer questão que apareça sobre intemperismo. Ok? Nos vemos no próximo vídeo.